A Ronda Escolar tem desenvolvido um ótimo trabalho nas instituições de ensino de Presidente Dutra e agora está fechando parcerias com o CREAS, CRAES e CAPES de nossa cidade para dar assim um auxílio maior aos alunos. Na manhã desta terça-feira estamos acompanhando a Ronda Escolar onde neste momento estamos no CRAES 2 do bairro Santa Maria onde foi firmada uma parceria entre a Ronda Escolar e o CRAES para trazer alunos para que possam ser atendidos aqui. O sargento Lúcio Mar e a doutora Verônica, psicóloga, falam da parceria firmada. Com a determinação do nosso comandante, a iniciativa dele de colocar a Ronda Escolar aqui em Presidente Dutra e nós firmamos essa parceria também com o CRAES e o CREAS que são profissionais competentes para lidar com certos tipos de alunos certos problemas de alunos, entendeu? Então, nós estamos com essa parceria. Inclusive, nós já temos um aluno sendo atendido pela psicóloga, entendeu? Um problema muito sério. Nós trouxemos o caso a pedido do nosso comandante que também é muito preocupado com isso, com o bem-estar do aluno, a educação do aluno e a defesa da insegurança nas escolas. Então, nós estamos com um problema sério aí de uma escola, de um aluno e trouxemos para cá e já está encaminhado já o aluno. Queria enfatizar também que a Ronda Escolar, o propósito dela é levar a segurança para as escolas, o bem-estar dos alunos, não só dos alunos como dos professores e da circuncrição da escola, certo? É, afastar dos alunos drogas, armas, cigarros e outros males que vinham a desnostiar o pensamento desses alunos. E depois da Ronda Escolar, a gente já vê uma mudança significativa em diversos alunos de diversas escolas aqui da cidade? Com certeza. Ontem, nós estivemos numa escola que a diretora, a coordenadora, ela estava me falando que não só em termos de educação dos alunos, de maioria da educação dos alunos, e também a nota aumentou nesse último semestre, eles já estavam no método de final de ano, aumentou, nossa, aumentou grandiosamente, entendeu? E, graças a Deus, o trabalho está dando certo e nós estamos aí. Lembrando sempre que a Ronda Escolar, ela não trabalha sozinha, certo? A Ronda Escolar, ela tem uma parceria, que são diretores, comando da polícia, aluno, pais e a rede de psicólogos e assistentes sociais aqui de presidente do outro. Agora, falar aqui com a psicóloga, a doutora Verônica Carneiro. Doutora, você como psicóloga já tem recebido alguns alunos que foram trazidos pela Ronda Escolar. O que você tem a dizer sobre esta parceria? Sim, inclusive, o aluno que foi nos repassado foi encaminhado para outros serviços, que são os serviços de equipe de saúde. Nós iniciamos a nossa intervenção aqui no Crais e daqui nós encaminhamos para outros serviços, como CAPS, NASF. E está sendo muito importante essa parceria, porque, como o Crais, ele demanda muito serviço, então, com o auxílio deles, nós podemos acessar esses alunos que nós não podemos visitá-los, né? Por conta da quantidade de serviços que tem no Crais, né? A demanda. E a gente vê que o cuidado com os alunos, pela idade também, é um cuidado um pouco maior. Como é que você lidar com esses casos? No caso das idades, adolescente é diferente das intervenções com crianças, então, a gente tem o cuidado de encaminhar para especialistas de crianças. Nós temos o psiquiatra do CAPS, no caso de psicopatologias mais graves, nós encaminhamos para eles, mas nós iniciamos a nossa intervenção aqui no Crais. A diretora do Crais 2, bairro Santa Maria, falou sobre os alunos encaminhados pela Ronda Escolar à referida instituição. Eu acho muito válido, muito importante, porque a Ronda, ela não inibe as nossas crianças que estão aqui trabalhando no Crais, que estão nas atividades no Crais, mas ela inibe outras pessoas de fora, que estão de fora, que poderão vir a fazer algum mal para essas crianças. E a gente vê que também algumas crianças, adolescentes já foram trazidas para cá pela Ronda para ter um auxílio maior com a psicóloga, com os colaboradores. É verdade, inclusive a nossa psicóloga Verônica já tratou desse assunto, já encaminhou para as outras autoridades, porque nós trabalhamos em rede, nós temos NASF, nós temos CREAS, CAPS, então, a partir do momento que essa criança chega aqui, a gente vê qual é a necessidade dela e aí nós encaminhamos. A facilitadora de artesanato fala do trabalho desenvolvido com as crianças e adolescentes do Crais. Aqui no Crais a gente recebe essas crianças e temos muito a oferecer. Nós fazemos aula de artesanato, eles têm aula de música, aula de dança e esporte. Temos também a orientação social, que são feitas pelas nossas orientadoras Cícera e pela orientadora Fabiana, onde a gente trabalha vários temas que venham a prejudicar eles no dia a dia, além de todas essas outras atividades. E a nossa parceria com a Ronda veio só a crescer, porque as crianças e adolescentes encaminhados por eles têm tido um aproveitamento muito grande, como é o caso do Francisco, que está sendo encaminhado por eles, que foi encaminhado por eles e ele já toca, flauta doce. E temos também o Natan, que foi encaminhado também por a Ronda e ele vai participar agora do show de talentos, onde ele vai tocar trompete e flauta doce. Então, essas crianças, além de estarem tirando elas das ruas e estarem propensas à violência, aqui eles estão mais seguros, estão aprendendo algo a mais e só tem a evoluir cada dia a mais. E são os que mais são interessados, porque quando eles vêm para cá, eles vêm com o intuito de mudar de comportamento. E isso está sendo realizado. E queria frisar também que os usuais do CRAS 2, Santa Maria, que estão sem frequentar, que voltem, que nós estamos aqui de portas abertas esperando a todos.